Presidente Robinson, existe uma certa confiança quando se fala em lidar com as emissões de mudanças, emissões de gás de efeito estufa, que é tudo uma perspectiva de tecnologia. Com tecnologia é possível reduzir as emissões. Agora, na perspectiva da justiça climática, a senhora defende que a gente não pode olhar só para a redução das emissões sem olhar para a questão do respeito aos direitos humanos. E no começo, no primeiro bloco, a senhora comentou como que o Acordo de Paris foi, só deu certo porque havia essa perspectiva humana, a pressão das pequenas ilhas. A senhora acha que a questão, que a abordagem da justiça climática, de certo modo, facilita as negociações, no sentido de que torna as pessoas mais sensibilizadas para o problema ou dificulta a resolução do problema quando se olha para as emissões só pensando, ah, é tecnologia, a gente pode passar por cima de tudo. Quanto que ajuda e quanto que atrapalha quando se olha sobre a perspectiva da justiça climática? É um interessante question e eu acho que há sido um change ao tempo que eu welcome. Quando eu comecei a falar sobre a justiça climática, e a razão que eu fiz foi que eu comecei a todo o reconhecimento da justiça climática quando eu estava trabalhando em human rights em países africanos. Eu estava trabalhando em um direito que realmente importe, se você não tem eles, o direito de comida, saúde, educação e saúde, e saúde, e segurança, e segurança. Eu também era o Honorário Presidente de Oxfam, e Oxfam were, you know, encouraging me to visit various countries. E eu saw, por primeira vez, a huge undermining de todos os humanos humanos porque de climate shocks, you know, even o direito de vida a vida itself. Mas, certamente, food security, tudo foi puto à risco. E então, que foi como eu comecei a isso. Então, eu era natural para mim, a fala sobre climate justice. E eu tinha a climate justice foundation, a Mary Robinson Foundation para climate justice. E um número de pessoas me disse, oh, não estamos falando sobre climate justice. Os pessoas, você sabe, eles fazem o mais difícil, foi o que eu falei. Eu acho que isso aconteceu. E eu acho que, thanks para as pessoas,lak para pessoas, em diferentes pessoas, estão começando a entender os indígenas de injustiça. that make it compelling that we have to talk about climate justice and those layers are I'll give you the five layers very quickly the first layer is it affects disproportionately and much earlier the poorest countries, the poorest communities the small island states, the indigenous peoples and they by and large are the black and brown and indigenous peoples in our world so it's a racial injustice as well. Secondly within that the gender injustice the different social roles of women different rights sometimes, they don't have land rights in some countries, they don't have access to credit but they have to put food on the table they have to make their communities resilient the gender injustice, the intergenerational injustice that young activists have been calling us out on and rightly and fourthly, and this is a subtle one but very important the injustice of the different pathways to development of different regions of the world. The industrialized world, you know Europe, the United States Japan, Korea, etc. We built our economies on fossil fuel. Now we have to wean ourselves off very fast with just transition for the workers we have to remember it was the workers who built our economies and they now need a just transition either to be pensioned off if they've worked for a number of years and they're too old to reskill or to be skilled in the green jobs and their communities benefit from heightened locating in these areas of green jobs good green jobs and developing countries want to go green but it's much harder if they haven't got a base of you know of building their economies on fossil fuel like the rich countries did and they're not getting the technology and the skills and the training nearly as much as they should be to help them. So they have that dilemma a different dilemma in taking their people out of poverty and the fifth injustice is the injustice to nature herself and we've only recently properly factored that in in preparations for COP26. There is the other convention the convention on on biological diversity which will take place virtually at the moment but also in Kunming in China physically next May they hope it may you know it's been postponed already but I hope it won't be have to be postponed again but we need to bring these two much much closer together because we need nature-based solutions to reduce emissions and to have better adaptation on all sides we need that but those those layers of injustice have become even more evident because of COVID as we said earlier it has exacerbated them all you're going to be to harvest the impossible that's what